E atira em mim! Eu tô me transformando, porra! Opa, eu acho que eu vou atirar. Vem, 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 vem! E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai jogar um jogo diferente, o Barotrauma. É um jogo de submarino. Basicamente, a gente vai estar dentro de um submarino, fazendo missões pra conseguir dinheiro e combater alienígenas. Nani, tenta ficar sempre com uma chave de fenda e uma... Como é que chama? Uma chave inglesa, tá na mão, já. Isso, a chave inglesa. Sempre deixa elas, que daí tu pode consertar tudo com elas duas. Que porra que voou ali por cima! Ai! Tá rolando! O laguor, a gente tira alguma coisa em mim! Tá rolando, tudo tremendo! Eu tô viciado em opióide! Nem começou o jogo, porra! Injetou na minha cabeça! Meu Deus do céu! O laguor tem uma arma de morfina! Peraí. Ah, tem uma entrada mesmo embaixo! Vendo? É! Aham! Não leva a chão aqui! Eu tinha feito um buraco em cima, Nani, não sei se tu entrou por ele. Sim, eu entrei pelo buraco em cima. Eu abri a porta aqui na frente. Ah, tô vendo onde é que tu tá. Ui, caralho! Corredor? Uhum. A gente olha no oxigênio, né? Tem, eu já vou ter que trocar o meu. Eu só tenho mais um, então tudo bem. Um labirinto. Pode voltar em outra hora, sei lá. Pode comprar mais oxigênio. Eu tenho bastante. Acho que não ia voltar muito bem. Aqui tem a... Ah, tá. Será ali? Uhum. Não consigo subir. Tem que cuidar... Tem que cuidar pra não tirar a... A coisa... Que aí você vai se fuder, né? Tipo, se em algum momento estourar ou alguma coisa assim. Não dá pra tirar a armadura e deixar ela de canto. Eu vou tirar ela. Pode... pode dar ruim. Tá, tudo bem, velho. Pode tirar ela, então. Vai pr... pras carmas aqui. A gente consegue abrir um furo, Lagoa? Tem. Tem. Tem um furo? Não, não. É pra encher de água pra gente chegar lá em cima. Tem uma... Mas eu tá... Eu acho que não valem nada, né? Tá enchendo. Ah. Eu tomei um choque ali. Não, não. Acho que não vale a pena. Tá. Meu Deus do céu. Acho que alguma coisa... Tem fogo! Tem vindo fogo aqui! É, eu tô indo embora. Meu Deus! A gente tá no meio... Não, não. A gente tá safe. Como eu sempre disse... Não preciso ser mais rápido que o troço que tá indo atrás de mim. Eu preciso ser mais rápido que o Nani. O Nani... O Nani... O Nani não tá entendendo o que que tá acontecendo. É, Nani tá tudo dando errado, Nani. Nani tá tudo dando errado, Nani. Tudo. Tudo. E não tem água lá fora, Nani. Tem ar. Eu ouvi falar que tem ar lá fora. Não, eu injetei o ferro com metanfetamina aí. Antiparalisante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Tá tudo pegando fogo. Eu tô tri-preocupado. Eu tô super-preocupado. Tá. Vamos ver ali. Vai ali, vai ali. Vai no raio em cima. Caralho, tem uma sombra. Aqui tem uma sombra. Eu só vejo tua sombra. Barulho de água de novo. Ah, aqui em cima. Foi. Seu bosta. É pra tá passando tua psicose, Toffer. Foda se o Nani se queimou de novo. Eu sempre tô atirando nos braços. O Gui é uma sombra. Agora o Gui é vivo de novo. Quem é que fica atirando aqui dentro? Foi psicose. Eu. Eu. Fica atirando. Meu céu. Essas paredes são muito chatas, velho. Eu acho que tu fez isso. Eu acho que tu fez nela agora. Que? Ah, não. Dá pra desconstruir bike horn. Oh. Que que tu atirou em mim? Alô. Tu me deu um soco. Eu não te dei um soco. Eu atirei com uma. Olha o que que é um martelo. Ah, tá desculpa. 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 Eu sei. Ah. Logo atirou um arpão em mim. Ah. E a piscose é minha. Ai, doutor. Eu não tô bem, doutor. Eu não tô bem, doutor. Já tá novo. Eu tenho lacerações, doutor. Very light. Um arpão, velho. Como? O cara levou um arpão. Eu tenho leves lacerações. Ei. Cara, eu tô... Não, não faz isso. Conversar agora. Viu por que que eu tirei nele com arpão? Né? Ih. Ih. Vou apertar esses seus parafusos. Eu te soldo aí dentro. Ei. Vou soldar a porta aqui. Nã. Eu sou só um menino. A gente vai tá muito... Quanto perto a gente vai tá, deixa eu ver. Ah, tá aí. Ah, sim, tá. Nem vou levar o carrinho. Nem vou levar o carrinho. Vamo lá. Pera aí. Vamo lá. Ahn. Acho que não vai precisar levar nada, né? De... Pra gente se defender. Acho que não, né? Eu vou levar, eu vou... Eu vou pegar aqui, quer. Deixa eu ver. Arma e explosia. Faca. Eu tô levando um arpão... Uma faca, leva. E uma faca. Pronto. Tá. Tá bem embaixo de nós a entrada também. Eu vou levar. Ahn. Então, Nani. Hum. Tem sons estranhos aqui dentro. Tá ouvindo? Uhum. Tá. Talvez... Talvez precise, no final das contas, do... Da arma. Hum. É... Eu tenho medo que tenha um husk aqui dentro. Hum. Eu... Eu sei que a pistola funciona embaixo d'água. Uhum. Eu tenho uma pistola. Eu tenho uma pistola aqui. Vamo pro ti, cara. Que? Vamo pra você. Ah, você pode avisar, né? Porra. Que... Que que é esse vermelho? Ahn. É a pessoa morta. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Velhistic helmet. Comenda não sei o que. Headset. Eu vou levar a bateria do headset dele. E vou pegar o item card pra... Vamos comprar... Ahn... 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 Isso é um bicho? Ou uma pessoa... Nani... Nani é uma... É um bicha. Nani... Isso é um bicha. Esse tá morto. É um husk. É? Tu matou? Aham. Tá. É um husk isso aí, Nani. É humano meio... É... Infectado, né? É, ele é infectado. Aham. Deu. Os dois estão mortos. O husk não tem nada, tá? Tá aqui o husk. Ah, agora foi. Agora tô com febre, tá? Só pra te avisar. Febre? Opa. Uhum. Eu tomei uma mordida do... Do husk. Ahn... Eu tô levando o husk, tu vai ter que atirar nele, tá, Gui? Ah, peraí. Eu tô tentando levar ele. Aí. Fica... Fica esperto, ele tá me seguindo. Deu. Deu. Obrigado. Ó, tem um bicho ali. Fer, sai daí. Ai, ai. Caralho. Todos. Tem todos aqui. Calma, deixa que eu tô indo te ajudar. Consegue voltar aqui pra nave? Consigo, consigo. Peguem as armas ali. Nossa, apareceu milhões de crawlers. Uhum. Tem um aqui do lado e fora. Que não peguei o negócio. Aham. Tem aqui fora, é. Alguém vai ter que ir no meu lugar, tá? Logo eu. Tem que trabalhar agora. Eu tô matando a facada. Tem mais um aqui. Meu Deus. Nani. Vai, vai. Sai, 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 sai. É, tu não pode estar na frente só. Vai. Eu não tinha espaço, mas agora eu tenho espaço aqui. Que eu joguei no chão, sei lá. Ah, o fertilizante. Peraí. Eu peguei sangue alienígena. Ó, ótimo. Lagoa tá afim de fazer uns... Umas experimentos. Que eu vou utilizar. O sangue diferenciado. Eu queria... Eu queria... Se eu me pegasse... Cold Snife com a knife aqui. Tuba. Lembra que tu não tem tuba, Gui? Não. Ah. Peraí, Gui. Eu tenho bastante espaço. Tem um sobrando? Onde que tá? Ah tá. Pega... Pega ele Cold Snife. Eu me infeccionei com o husk de novo, tá? Uh, agora que eu vi. Não sei com o que, mas... Agora eu tenho que esperar a gente achar... Broad Spectrum Antibiotics. Caralho. É, perto dos casos eu viro um husk, né? Coisa boa. Agora eu tô cheio. Só pra dizer agora, não tô... Quase não toma choque, tá? Pra quem... Tem bicho, tem bicho. Tem bicho, tem bicho. Eita. Tô indo. Tá subindo, tô subindo. Eu tô com um orfão... Esses bichos de merda ainda. Eita. Eu tô com um orfão explosivo. Ei, tá caindo, tá caindo. Vai me esmagar? Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Quase. Ah, caiu... Acabou a... Aham, esses bichos de... Ah, ah tá. Entra, entra Nani. Cuidado Nani, peraí. Aham. Não, termina Nani. Não tem bateria nessa aqui, né? Merda. Fer, aham, vai consertar. Eu deixo podejar. Ei, peraí. Vai consertar. Aqui em cima tá vazando. Posso passar? Ou tem... Vai passando. Vai lá, vai lá, vai lá. Acho que tá safe agora. Tô entrando água aqui embaixo. É, vou botar o combustível lá, peraí. Tô sangrando, B2. Tá. Tá voltando a bateria. Aqui pega um tool belt, tá? Lembra que tem um tool belt aqui atrás. Boa, tá. Tô indo ali embaixo, Lagoa. Ah, é a água do... É a água que tava entrando ali por cima. Tá. Tá safe. Eu pedi o tool belt que não tem nada, tá? Entendo aí... Sim. Aqui, eu acho que faz mais sentido. Põe as coisas, né? Aham, eu achei umas coisas bem interessantes. Eu achei um Strange Egg. Ótimo. Eu não vai saber disso. O quê? Eu achei um Planter Box. Strange Egg. Strange Egg. Eu já tenho um. Ah, sério? Sim. Como é que tu consegue essas coisas, Lagoa? Não vou falar, cara. Qualquer curiosidade profissional. Não. Me dá um Strange Egg. Tá, não tá no meu Secret Box. Tá, vamo lá. Eu vou voltar. Vou botar pra voltar. Gui. Não, a gente vai voltar pra coisa agora. A gente tem que voltar pra começar. Gui. Não me diga o que fazer, cara. Não, 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 não. Não, não. Ei, ei. Só pra dizer que eu tô virando o Husk, tá? Melhor tu me obedecer. É, é bom a gente ir logo. É, é isso. Acho que tem bicho na frente. Ai, eu desma... Eu também. Lagoa, tem um fio saindo da minha boca. Deve ter bicho aqui em cima. Quê? Sim. Quer ver? Vocês querem ver? Quero. Tem um Tentáculo saindo da minha boca. Meu Deus. Deixa eu ver como é que ele tá bom. Vai ou vai? Vem comigo, Fer. Vem. Ai, ai. Tá com a Holanda. Pagou, eu tô com dano interno. Gente, eu vou me transformar num Husk. Se preparem pra me matar. Calma. Calma, ai. Eu não tô brincando, Gui. Peraí. Eu não tenho arma, então. Eu tô com um machadinho aqui. O Gui tem. O Gui tem, o Gui tem. Gui, atira em mim! Eu tô me transformando, porra. Ai! Calma. 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 Eita. Putz, é o fim. No princípio tá tudo ok. É isso aí, galera. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Por favor, deem aquele joinha e se inscrevam no canal se gostaram. Se não gostaram, por favor, escrevam os comentários dizendo o que a gente pode melhorar. Ou deem sugestões de próximos vídeos ou melhorias. A gente se vê no próximo vídeo. Então, valeu!